Senhoras e senhores, hoje trago mais uma mágica de improviso pra vocês e, se a mágica é de improviso, o espectador pode misturar o baralho no começo dela, e se ele pode misturar, o baralho não tem preparo nenhum, certo? Então, ele pode misturar quanto ele quiser, da maneira que ele quiser, pode ser mais ou menos assim, e depois de misturado, você pegaria o baralho novamente, porque você vai fazer uma previsão, então eu vou fazer essa previsão agora, selecionando uma ou duas cartas, pode ser duas, isso, duas, duas, então eu vou pegar duas cartas aqui, duas cartas de previsão, pode ser essa carta aqui, vou deixar de canto, e a outra carta, acho que vai ser uma carta vermelha, isso, uma carta vermelha, um número, pode, Isso, pode ser essa carta aqui, então, essas duas cartas aqui, serão as minhas cartas de previsão, vou deixar o tempo todo aqui embaixo da caixinha, certo? Então, perfeito, depois de feito isso, pode misturar mais um pouco as cartas aqui assim, porque você quer realmente um caos no baralho, então é o seguinte, depois de misturado, depois de feita a previsão, você entregaria o baralho novamente na mão do espectador, e pediria pra que ele formasse dois montes, Colocasse aqui uma quantidade de cartas, e aqui uma outra quantidade de cartas, não precisa ser necessariamente de um em um, ele pode pegar uma quantidade assim, colocar assim, uma quantidade assim, pode colocar intercalado, sei lá, pode pegar do meio, pode, sei lá, pegar de baixo, tanto faz, certo? Digamos que ele tivesse feito esses dois montes com essa quantidade de cartas aqui, ó. O espectador fez o monte colocando quantidade de cartas completamente aleatória, não sei se ele seguiu a intuição dele, talvez sim, porque ele parou quando ele quis, mas eu quero que essa quantidade seja realmente aleatória, então eu pediria pra que ele falasse um número, sei lá, um número entre um e cinco, pra não ser um número tão alto, então digamos que ele falou o número quatro, E esse número a gente vai utilizar pra eliminar as cartas de um do monte, então digamos que ela falou quatro pra esse monte aqui, então ó, um, dois, três, quatro, vamos eliminar quatro cartas daqui, e agora eu pediria pra que ela falasse algum outro número pra eliminar do outro monte, então digamos que ela falou o número cinco, o número mais alto, então ó, um, dois, três, quatro, cinco, e a gente elimina. Então essas cartas aqui a gente pode descartar, que não vai utilizar, pois nós vamos utilizar apenas esses dois montes. Agora eu pediria pra que ele contasse exatamente quantas cartas ele teria pego, então vamos ver aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, Exatamente, nossa eu fiz mágica aqui, exatamente a mesma quantidade de cartas aqui ó, quatorze, quatorze, no meu caso aqui, porque foi muita sorte isso daqui. Mas o que importa aqui é exatamente o monte que foi formado e não a quantidade de cartas, por quê? Porque o espectador ele poderia ter pego cartas a mais, poderia ter pego cartas a menos, ele poderia ter eliminado menos cartas, poderia ter não eliminado, ele tinha a opção de não ter eliminado, mas a gente vai utilizar apenas as cartas de cima de cada um dos montes. Então vamos ver aqui ó, essa primeira carta aqui é um seis de espadas, e a primeira carta desse outro monte aqui é um rei de ouros, seis de espadas, rei de ouros. Tem alguma semelhança elas aqui pra vocês? Não consegue ver nenhuma semelhança entre elas? Eu digo pra vocês a semelhança, o formato das cartas. As duas cartas tem exatamente o mesmo formato. Não mentira, não é só isso. Além do formato da carta, o dorso também é igual ó, o dorso é exatamente idêntico. Mas calma, tô brincando. A coincidência não é essa. A coincidência é que no começo da mágica eu tinha feito uma previsão. Uma não, duas, porque eu tinha selecionado duas cartas. E essas duas cartas estavam aqui o tempo todo de canto. Eu perguntei se vocês conseguiram ver alguma semelhança, mas talvez não é comparando essa carta com essa, e sim fundindo as duas cartas. Como por exemplo, aqui nós temos um seis de espadas e um rei de ouros. Se fundirmos as duas cartas, nós podemos transformar um seis de ouros ou um rei de espadas. O espectador misturou o baralho no começo da mágica e formou dois montes completamente aleatórios. E antes dela ter feito isso, eu fiz uma previsão selecionando duas cartas. Como vocês viram, a gente pode formar um seis de ouros e um rei de espadas. E a minha previsão não poderia ser outra, além dos seis de ouros e o rei de espadas. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir, que é uma mágica muito legal pra vocês utilizarem como mágica de improviso. E caso você que esteja assistindo ainda não seja inscrito aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Aproveita e já ativa o sininho do lado pra vocês não perderem os próximos vídeos de tutoriais de mágica ou de performances de mágica que postarei aqui no canal. E caso você já tenha o sininho ativado e não tá recebendo as notificações dos vídeos quando eu posto, desativa e ativa o sininho novamente. Porque às vezes o YouTube buga e ele para de mandar notificação, mesmo com o sininho ativado. Então desativa e ativa novamente pra você voltar a receber as notificações dos vídeos. E galera, caso vocês estejam pensando em comprar um baralho novo pra vocês realizarem seus floreis de cardistry ou seus efeitos de mágica, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição que é o site da Koji Cards. Koji Cards é um site de baralho que tem todos os baralhos que eu tenho na minha coleção. E o legal é que vocês podem utilizar o cupom de desconto do canal quando vocês forem realizar alguma compra lá. E o cupom de desconto é EUC10. Certo? Então acessem o site só pra vocês verem as variedades e caso você se interesse por algum baralho e queira realizar a compra, utilize o cupom de desconto do canal que lembrando é EUC10. E agora sim, sem mais rolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, pra realizar essa mágica a única coisa que você vai precisar é de um baralho e obviamente de um espectador pra você conseguir interagir com ele. Então como que a mágica funciona? No começo dela você pode dar o baralho na mão do espectador e pedir pra que ele misture. Então ele estaria misturando as cartas. Depois de misturado você vai fazer a previsão das duas cartas. E como que vai funcionar essa previsão? Bom, o espectador teria misturado as cartas e depois ele ia te devolver o baralho. Você vai virar as cartas face pra cima e vai fazer a previsão sem mostrar pro seu espectador qual foi essa previsão. E que previsão é essa que você tem que fazer? Antes de selecionar essas duas cartas você precisa ver as duas cartas do topo do baralho. No caso aqui é um 8 de espadas e um 2 de ouros. E como vocês viram na performance a previsão é a junção das duas cartas. Você funde as duas cartas transformando em cartas completamente aleatórias. Então olhando as duas cartas de cima você sabe qual carta você precisa procurar. No caso aqui um 8 de paus e um 2 de espadas. Então é só você pegar essas duas cartas. Então essas cartas aqui seriam as cartas da sua previsão. Mas vamos misturar mais uma vez o baralho pra que forme alguma outra carta e vocês entendam melhor como que funciona. Isso daqui ó, vou dar alguns cortes. E tá bom, aqui ó. Se eu fosse fazer a previsão com o baralho dessa maneira aqui, quais cartas eu teria que pegar? Aqui no topo nós temos um valete de ouros e um 7 de espadas. Qual carta a gente pode formar com essas duas cartas aqui? Um 7 de ouros e um valete de espadas. Então é só pegar o valete de espadas e o 7 de ouros. Essas duas cartas você não vai mostrar pro seu espectador e vai deixá-las aqui assim de canto embaixo da caixinha pra você não trocar nem nada do tipo. Depois de feito isso você pode misturar. Você não vai dar o baralho pro seu espectador misturar de novo. Você vai misturar porque você não pode perder a posição das cartas do topo, certo? Porque as duas cartas do topo são as cartas equivalentes às cartas da previsão. Então você faz uma embaralhada onde as cartas de cima não são alteradas. Mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo que as duas cartas elas permaneceram aqui em cima. Então você pode fazer um embaralhamento falso, que é esse daqui, ó. Que foi o que eu fiz na performance muito provavelmente, eu já não lembro. Então pronto, depois de feito essa embaralhada falsa, você vai dar o baralho pro seu espectador e vai pedir pra que ele forme esses dois montes. E aí você pede pra que ela coloque uma carta aqui e outra carta aqui. Mais ou menos assim. Por quê? Porque essa será uma das cartas equivalente à carta da previsão e essa será a outra carta equivalente às cartas da previsão. Então ela precisa colocar uma carta da previsão aqui e a outra carta aqui. Então uma carta precisa estar no monte e uma carta precisa estar no outro monte. Por isso que você pede pra que ela coloque uma aqui e outra aqui. Depois que ela colocou as primeiras cartas, você pode falar mas não precisa ser necessariamente uma aqui e outra aqui. Pode colocar quantidades aleatórias assim. Pode pegar no meio, pode pegar também. Pode pegar de baixo, pode pegar de cima, sei lá. Tanto faz. Só para quando você quiser e me devolve o restante das cartas. Então digamos que ela parou aqui e vai te devolver o resto. Eu vou deixar aqui de canto. Pra deixar a mágica mais impossível, você pergunta um número pra eliminar esse número que ela falou dos montes aqui. Então digamos que ela falou o número 3. Aí você vai pegar 3 cartas desse monte. Você não, você pede pra que ela mesmo faça. Então pega 3 cartas desse monte e coloca aqui junto com as outras cartas pra eliminar. Agora vamos eliminar desse monte aqui. Fala um número. Digamos que ela falou 1. Que eu vou pegar uma carta e vou colocar aqui. Simplesmente isso. Você sabe que as cartas equivalentes às cartas da previsão estão aqui na base de cada monte. Então agora você precisa fazer com que essas cartas que estão na base vá parar no topo do monte. Porque a gente pega as cartas de cima. E como você faz isso? Pedindo pra que ela conte quantas cartas ela pegou em cada monte. Mais ou menos assim. Ela vai contar. Fazendo isso ela vai alterar a ordem das cartas. Transferindo a carta que estava na base pro topo. Aí você faz isso com os dois montes. Mais ou menos assim. E pronto. A mágica já finalizou. O resto é puro discurso. Você vai virar as duas cartas. E as duas cartas da previsão serão as cartas equivalentes às cartas que foram viradas aqui. No caso aqui o valete de espadas. Que é a junção do valor com o naipe. E o set de ouros. Que é a junção do valor com o naipe. Galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Se você já tiver o sininho ativado e ainda não está recebendo as notificações. Desativa e ativa novamente pra você voltar a receber. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.